Vou de atrás, tá indo mais rápido, deixa eu ir embora não. Eu não tiro, eu sou teimoso. Esse interior é só mágoa. Mágoa de motorista, mágoa de profissional, de pai de família. Que tá todo mundo trabalhando. Não, mas eu não vou tirar. Eu só posso andar até oitinho, então eu não vou tirar. Deixa o cara ir embora, cara. Tá aí, todo mundo parado. Com certeza ali, ó, já veio dois sabões, gente machucada e a família em casa. E a ignorância dos caras, mas eu falo do nada, tem o resultado. Aí o cara disse, não, eu levantei mais cedo, isso acontece. Já pode levantar o lugar da outra. O cara não chega, descarrega tudo a ver o destino. O animando descarrega não chega no horário, não. A manga só chega a pouco. Batata só chega o purê. Tomate só chega o extrato. É a qualidade hoje. Hoje tem caminhão e não tem churro. Esse cara é foda, né, galera? Ai, galera do rádio. PRM aqui na 251. Ai, Deus. A fila tá grande aqui. A faixa da canhota. Vamo que vamo. Infelizmente, o cara tombou ali, carregado. Tombou não, bateu ali, carregado de caixaria. É, e a fila tá grande, hein, galerinha? Acidente aí na 251, carreira de caixaria ali. Carregado de limão. Não conhecia o caminhão, não. A carretinha, dois eixos. Da fila. É, mulher, homem, tudo caçando, ganhar uma moedinha. Vou dar uma moedinha pra ela aqui. Aí, ó. Eu não abençoar o seu cheiro pra carregado. Por favor. O pessoal tá tapando os buracos aí, galera. Não custa nada dar uma moedinha, velho. É isso aí, galerinha. Já tamo aqui de Vizaleg BR-116, viu? Passamos por um acidente ali no Salinas. Aí, o pessoal vendendo muito banquinho aí, ó. É. Aí. Vendendo banquinho em queijo, manteiga engarrafada. E já pegamos aí a Lixo Bahia, Lixo Bahia. BR-116. Buraco é mato. Hã? Pedais, buraco. De tudo você encontra aí. O pessoal tá vendendo aí, ó. Ah, você tá doido. Vizaleg, agora o couro vai comer. Você tá doido. Isso aí que desanima a gente, galera. A gente que rola no trecho aí. Eu gosto de viajar, mas... Isso que me entristece aqui na estrada da gente, ó. Ó. Ó os inscritos. É inscritos pra todos lados. É família espalhada. Bora que bora. Olha aí pra você ver. De noite. Isso aqui de noite, olha. O cara passa aí, meu amigo. Olha aí. Cai e sai de um lado, hein. E cai no outro, ó. Desse alinha o caminhão, tudo, quebra tudo. Não é fácil não, meu. Não é fácil não a vida do chofé de caminhão, ó. Eu não sei o que custa é tanto, pelo menos fazer um tapa-buraco. Pelo menos isso, um tapa-buraco aqui, ó. Colocar aquelas asfalto aí. Não custa nada. Com um caminhão, num dia de serviço, eles tapam isso aqui. Mas é indignante isso aqui. Chega a dar ódio na gente. Olha aí pra você ver, olha. Cara de carro pequeno o caminhão aí. Estoura o pneu, roda tudo. Sem condições de andar. Aí, ó. Aquele pit stop. O tubarão vai fazer aquela polida top. Vamos ver se for bom. Se for bom, não vou pagar não, viu. Tem no Planalto. É? A galerinha de Planalto. Como é que chama o posto aqui? É... Os meninos falaram que você é bom. O cara também é seguidor do Carlinhos, né. Você assiste o vídeo do Carlinhos no Instagram? Carlinhos tá motivando a galera lá. Vamos polir esses tanques aqui, ó. Polir essas réguas. Que o Carlinhos rodou a noite em tirinha. Botou, botou pra chegar aqui a esse horário aí. Enquanto vocês pulem. Passa o pretinho. O Carlinhos toma um banho. Tira uma soneca. Mais tarde tem nóis na Rio Bahia, né. Falou, tubarão. É isso aí. Esse óleo aí. Olha esse óleo pra mim. Não, não tá vazando, não. É graxa, né. Esse lá na hora que eles fizeram a revisão. Ele subrificou aí. É isso aí, galera. Vamos dar uma polida nas rodas aí. Porque o Diogo lavou lá. O cara jogou sabão brabo. Sabão brabo, né. Hã? Sabão brabo. Sabão brabo é aquele solupã, né. Aqui também dá pra passar, ó. Só um. Falei e passaram semelhante. É. E lá eles maçaram minha régua. Foda. Dá trabalho, né. Mas ficou top. Obrigado aí. Vocês são show mesmo aí. Ganhou o cliente, viu. Agora vou polir com vocês direto aí. A galera que quiser, passa aqui no Planalto. Vou polir com o que eu pulo mesmo sem cair. É isso aí. Os dois dos melhores aí, viu. Aí são de origem. Aí, ó. Poliu até as réguas aqui. Foi top, hein. Agora tá de noite. Olha. Você tá doido. Olha que coisa top, ó. Só aqui na Rio Bahia que você encontra. Seja noite, seja dia. A galera massa aí, né. Buscando os objetivos aí. Parabéns aí pra vocês. Eu que agradeço aí. Caique e Dunga. Tamo junto aí. Deixa eu acelerar ali porque Fortaleza tá longe, né. O horário tá apertado. O pessoal muito pergunta pra gente. Ah, como é que vocês fazem aí que faz horário, dá tempo de polir rodas e passar pretinho? A galera ali, quando a gente tira o cochilo, a galera vai lá rapidinho, né não? A gente já sai do talento. Obrigado por vocês fazerem parte do nosso dia a dia aí. Deus abençoe sua correria. Tamo junto. 13 horas e 35 minutos. O palco do momento é o estado do Pernambuco, né. A rodovia aqui 116, mas no estado do Pernambuco, porque lá no estado da Bahia, o Ibó já ficou no retrovisor, Salgueiro também. E do trevo do Ibó pra cá é esse tapetão que você vê aqui, ó. É essa qualidade, né. Só faltou um pouco de acostamento, mas tá de parabéns o estado do Pernambuco por aqui. Como o Carlinhos mostra aí pra vocês aí, né, de tudo, tem que elogiar também, né. É só criticar. Aqui, esse pedaço aqui, tá o luxo. Olha aí pra vocês verem, ó. Né, se alguém olhar esse tapetão assim, ele tá falando assim, vai, Carlinhos, a 116, tá filé, ué. Cê tá doido. Era um sonho, um sonho que fosse daqui até no Ceará dessa forma, né. E se as nossas rodovias do Brasil fosse pelo menos assim, ó, e não tivesse pedagem, né. Lógico que é duplicada, né, diminui bastante os riscos de acidentes. É bem melhor, né, o apoio do pedágio, né, como a gente tem aí. Mas a gente paga imposto pra isso e não tem. E aí é uma pouca vergonha, né, de dar nojo. É você encarar uma outra realidade, né. Infelizmente, olha lá, ó. 05, KM5. Está chegando ao fim. Esse tapetão que vocês estão vendo aqui, ó. Tá chegando ao fim. Logo ali na frente, a gente já começa a viver uma outra realidade. Bem diferente disso aqui. Ó que caminhão bonito. Né. E aí a gente fica indignado, né, galera. Fica indignado com isso que acontece, porque... A gente paga tanto imposto, paga tudo. Esse povo do Ceará aí, ó. Pouca vergonha esse governador aí, ó. O lixo de governador, pô. Governador lixo. Vocês têm que ver como é que tá a entrada lá de chegar da Fortaleza. Como é que tá ali pra frente aí, ó. Pouca vergonha demais. Porque imposto, eles arrecadam com força. Aqui mesmo, aqui, ó. Nesse posto fiscal que eu vou chegar aqui agora, aqui, ó. No Pena Forte aí, ó. Não passa nada. Tem um raio-x ali, tem tudo. Você imagina. Não passa nada. E se tiver 10 centavos de imposto, elas não aceitam, meu amigo. Prende o caminhão ali, pega o documento, pega a chave. Ali, quando você vai entregar a nota pra você... Carimbar, eles pedem habilitação, pedem documento do caminhão. Só falta pegar a chave. Porque esse caso que der imposto, ele prende você lá. Não te devolve, não. Entendeu? E vai embora pra você ver. Não paga não pra ver. Fica aí, ó. Mofando aí, ó. Então, na hora de fazer os seus deveres, as obrigações com o nosso dinheiro, né. Porque o dinheiro é nosso, né. O dinheiro não é deles. Eles estão lá só pra governar o dinheiro. Pra administrar, né. E aí, o Caílinhos, enfim, indignado. Aqui, ó. Pernambuco aqui tá de parabéns. Ó, um pedacinho aqui, ó. Entendeu? De lá do Trevo, lá da PRF, lá até aqui, ó. Ó, o filé de andar, né. Tem que se ligar à noite por causa dos jegues, né. Entendeu? Uma jegaiada. Mas, que pena que tá chegando ao fim, né. Vou ter que encarar uma outra realidade ali na frente. E... Tem que ir com bastante cautela, porque o horário é pra dessa madrugada. E dali pra frente vai exigir muito talento. Muita paciência. E... E muita... Como que eu falo? Muito estresse, né. Entendeu? Muito estresse. A gente fica estressado, né. Buraco, bate no caminhão. Prejuízo em cima de prejuízo. Positivo, família? Mas é isso. Eu vou deixar vocês, nesses domingão aí, acabar de assistir o Fantástico, ou... ou o Domingo Espetacular. Não sei qual canal vocês assistem. Não sei... ou a Netflix de vocês. Porque a novela Sedução e Cailins 262 termina por aqui, né. Nesse exato momento, deixando o meu muito obrigadíssimo, a sua companhia, todos os dias. Adoro, amo fazer parte do seu dia. E amo que você faça parte do meu dia a dia. Amo poder compartilhar a minha profissão. Ó, tombou o caminhão aí, ó. Ó aí. Amo compartilhar... Né? Um dia de caminhoneiro com vocês aí. Tá bom, galera? Fica com Deus. Aquele abraço e... Tudo de bom. Olha lá, ó. A divisa é logo ali, ó. Dali pra lá agora, já é, hein. Até a cor muda, né, do asfalto, né? Quer ver? Até a cor do asfalto muda lá, ó. Mudou. Hã? Aí. Você tá doido.